Jacutinga Sertão fica sem florir E o fruto desaparece A esperança amarela E toda roça perece No canto da Jacutinga Do céu a chuva nem pinga Lavrador chora e padece Jacutinga, por favor Não cante no meu sertão Seu canto em agouro espanta A chuva e o parto do pão Jacutinga, vá embora Não cante mais, por favor A chuva é a seiva da terra Não causa este desamor É a terra que germina Na placenta toda flor E fecunda no seu ventre A semente do amor Sou caboclo da restinga E lhe peço Jacutinga Jacutinga, ouça esse agricultor Jacutinga, por favor Não cante no meu sertão Seu canto em agouro espanta A chuva e o parto do pão Jacutinga, me perdoa Sei que seu canto é missão O seu canto é só alerta Para quem lavra o chão Cantando você avisa Tempo seco e de aflição Prepara os lavradores Pra não semear em vão Jacutinga, com seu canto Faz meu rosto entrar em pranto Mas respeito a criação Jacutinga, por favor Não cante no meu sertão Seu canto em agouro espanta A chuva e o parto do pão A chuva e o parto do pão Num cantinho da varanda Em um banco de madeira Sentei um dia tardinha Pra aliviar a canseira Ali fechei os meus olhos E soltei meu pensamento Que foi longe no passado E busquei lindos momentos Eu vi meu saudoso pai Tirando de um buriti O mel puro e suculento Da abelhinha já tá aí Também vi minha irmãzinha Com a boneca de milho Embalando em seus braços Como se fosse seu filho Eu vi também no banhado O arroz soltando o cacho E as batidas do monjolo Bem no leito do riacho E vi longe no poente O sol vermelho esconder E a noite a lua branca Na terra o manto estender Também vi na noite escura As luzes dos pirilampos Parecendo o céu na terra Salpicando todo o campo Na alvorada um colibri Beijando as flores nativas E ouvi o canto sonoro Das pequenas patativas Nesta viagem que fiz Senti profunda emoção Visitei ao pé da serra Meu antigo casarão Onde vivia a infância E a minha mocidade Que o tempo levou de mim Deixando grande saudade Foi uma tarde tão linda Que vou levá-la comigo Quando daqui for embora Para o derradeiro abrigo Foram momentos vividos Que jamais esquecerei Que do arquivo da mente Eu jamais apagarei Foi no rico chão mineiro Lá no sítio do seu João Lagoa do cachoeiro Lagoa do cachoeiro Aquele sagrado chão Faz colheitas de bons frutos Uma modesta produção Mesmo assim Mesmo assim os que colhiam A Deus agradeciam Fazendo uma oração Camisa de seda fina Calça de linho bordô Montado em cela brilhante De um burrão marchador Vinha um grande fazendeio Que da estrada desviou Cercado da capangada Dando uma risada larga Resombando ele falou É o bastante esta colheita Pra vocês que nada tem Na quantidade perfeita Pra dividir com ninguém Lavoura de minifúndio Isso nunca vai além Com vocês não me confundo O que eu planto é latifúndio Onde estou poucos que vem Os lavradores recuaram Mas seu João não recuou Se aproximou com jeito Pro fazendeiro falou Ninguém tira a sua razão Mas acho que se enganou Pois a terra toda é nada Pra nós está emprestada Foi Deus quem nos emprestou Sei que é pouco este chão Onde meu povo plantou Onde meu povo plantou Mas era ainda mais pouco Que o povo de Deus ganhou Cinco pães e dois peixinhos Que Jesus multiplicou Mães e dois peixinhos Mães e filhos não contaram Cinco mil se alimentaram E doze cestos sobrou Nasci no meio rural Nasci no meio rural Na pureza do sertão Com toda simplicidade Com toda simplicidade Andando de pés no chão Quando ainda bebezinho De nada tinha noção Mas lembro Mas lembro da mãe amada Na velha bacia furada Me banhando no ribeirão Fui crescendo e fiquei moço Tenho boa formação Diploma de engenharia No ramo da construção Eu já fiz arranha-céu Com capricho e perfeição Só não consigo entender A natureza fazer Tão belo assim o sertão Eu tenho grande saudade Da minha velha morada Cachoeira cristalina A mata virgem fechada Orquestra da natureza O cantar da passarada Eu lembro bem como era Chegada da primavera O perfume da florada Quando deito pra dormir Faço minha oração Pedindo ao bondoso Deus Que dê sua proteção A todos os lugares do mundo Principalmente o sertão Com toda sinceridade Do sertão sinto saudade Dos tempos de pés no chão Eu moro numa mansão Que é muito bem respeitada Tem segurança por tudo Lá no portão tem os guardas Nos fundos tem um ranjinho Uma relíquia guardada A joia que eu mais adoro Sempre que a vejo eu choro A velha bacia furada Sou sertanejo e não nego Sou caboclo brasileiro Amor Eu vou falar a verdade É agora na batata Se eu estiver mentindo Quero que alguém rebata É a verdade de um caipira Não sou nenhum diplomata Tem bichos se acabando De tanto que gente mata Porque estão poluindo O nosso rio em cascada E pra jutear da terra Tem machado e motosserra Destruindo nossa mata É triste ver um irmão Entre ratos e baratas Tem gente comendo lixo Que está no fundo da lata O trabalhador só perde Não ganha e nem empata O pobre está amarrado Eu cheguei na hora exata É um nó que o governo Se quiser ele desata Porque então tanta pobreza Num país que tem riqueza Muito ouro e muita prata Minha moda deixou rastros Foi lambada de chibata Não fiz moda de amor Pra cantar em serenata Defendi um povo pobre Que tem gente que maltrata Pra confirmar Pra confirmar o que eu disse É assim que arremata Aqui só ganha dinheiro Essa turma da gravata Com a viola e caneta Boto a boca na corneta Pra acabar com essa mamata Qui, aqui você chama Talvez Elaive é boa Chore comigo, encostada no meu peito, e mande embora esta dor. Viver assim não tem jeito, não tem noite, não tem dia, até parece castigo. Minha vida é tão vazia, acabou minha alegria, só mágoas tenho comigo. Viola é só você, que pode amenizar, esta solidão amarga, que vive a me judiar. Depois que ela foi embora, aqui tudo entristeceu, por isso minha viola. Só você que me consola, ajude este amigo seu. Viola sem ela aqui, minha vida não tem jeito. Não é vida, sou igual a folha seca, numa estrada perdida. Já fiz novena e promessa, até mesmo simpatia. Mais de nada me valeu, sem ela nos braços meus, vivo meus piores dias. Viola que sempre foi, minha fiel companheira, não me deixe no abandono. Viola seja parceira, solte no mundo seu som, para ecoar no espaço. Quem sabe você consiga, viola e grande amiga, devolve-la aos meus braços. Com a viola no peito me alegra o coração. Cantando modas antigas, conservando a tradição. Com a sina de violeiro, cantando o pagode vão. Levo paz e alegria, tristeza não levo não. Nas horas de solidão, a viola me consola. A tristeza, mágoa e dor, num instante ela isola. A viola é minha amiga, minha eterna companheira, com ela nos braços meus, eu atravesso barreira. Com classe e dedicação, vou conservando a bandeira. Na nossa viola, na nossa viola caipira e da moda brasileira. Nas horas de solidão, a viola me consola. A tristeza, mágoa e dor, num instante ela isola. Com o dom que Deus me deu, vou seguindo meu destino. Cantando com meu parceiro, num dueto cristalino. Abraçando a viola desde os tempos de menino. Tô seguindo minha estrada, com esse meu dom divino. Nas horas de solidão, a viola me consola. A tristeza, mágoa e dor, num instante ela isola. O repicado da viola finaliza o pagodão. Deixando um grande abraço e um forte aperto de mão. Contagiando meu povo com viola e violão. Levando a moda, a raiz, pra cidade e pro sertão. Nas horas de solidão, a viola me consola. A tristeza, mágoa e dor, num instante ela isola. Quem não conhece um estouro de boiada? Não conhece quase nada quando se fala em sertão. Quem não conhece murmúrio da cachoeira. Caraponga, pantaneira, voando mananciais. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. Então a gente que tem alma sertaneja. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. Como é bonito ver a luz de lamparina. Canta rodas com as boas meninas quando é noite de luar. Ouve de perto o cantar do escuro e ângulo. Na baixada o vagalume pisca-pisca sem parar. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. É fascinante ver a terra ser tombada. De arado toda arriscada esperando a plantação. O sol vermelho, já se está vermelho de agosto. Vejo sobra de coivara e fumaça no grotão. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. Então a gente que tem alma sertaneja. Cantando e versos almeja, entoando essa canção. Música 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 Eu nasci num sítio que amava tanto Um lindo recanto, gentil, maravilha Colhíamos tudo que a gente plantava Feliz trabalhava com minha família Depois os meus pais partiram dessa vida A terra querida para mim deixaram Mas vieram os falsos patronos do mundo E num golpe profundo meus sítios tiraram O latifundiário e grande fazendeiro Expulsou o roceiro da terra em amada Pulverizada com seus aviões A minha plantação foi envenenada Na ânsia de aumento de sua riqueza Minha fortaleza veio me roubar Foi incalculável o meu prejuízo O meu paraíso tive que deixar A pressão foi forte e avassaladora Minha lavoura nem pude colher Pelo preço mesquinho do advogado Meu reino encantado tive que vender Só um pobre barraco na periferia Pequena quantia deu para comprar Meu adversário venceu o duelo Meu lindo castelo vi desmoronar Expulso da terra sem dó nem piedade Para a cidade tive que mudar Do sítio que foi minha felicidade Somente a saudade eu pude carregar Os tempos felizes da infância querida Jamais nessa vida voltarei a ter Meu pequeno sítio, lugar que eu amei Não esquecerei nem quando eu morrer Não esquecerei não se cosider Sou um doutor fulano, não tenho carro do ano, e não moro em mansão, sou o João que ela quer, Maria é minha mulher, meu céu é meu sertão. Modernismo tanto faz, não tenho fogão a cais, é a lenha meu fogão. Embaixo do cobertor, sempre existe um grande amor, é Maria e é João. Ela não é uma miss, simples mas me faz feliz, me enlouquece de paixão. Pelo amor do dia a dia, é João e é Maria, é Maria e é João. Não tenho panca nenhuma, não dormi em colchão de espuma, é de palha meu colchão. Meu armário prateleira, meu sofá é de madeira, minha luz é o lampeão. A água cai lá na pica e a Maria não implica, se ando de pé no chão. E a noite a noite a gente suspira, amor a moda caipira, é Maria e é João. Ela não é uma miss, simples mas me faz feliz. Me enlouquece de paixão, pelo amor do dia a dia, é João e é Maria. É Maria e é João. Antiga estrada que me leva ao passado, Por várias vezes nestas curvas repeti, dias ligeiros de uma infância inocente, E na memória as histórias que vivi. Casinha velha abandonada há tanto tempo, Hoje eu sei que ninguém mora mais ali. Queria muito retornar pro meu recanto, Reino encantado se existe eu conheci. Reino encantado se existe eu conheci. A escolinha já está desmoronada, E foi aonde as lições eu aprendi. Numa paineira quando eu tinha pouca idade, Com uma pedra o meu nome escrevi. E bem baixinho a voz de minha mãe chamando, Por um instante até parece que ouvi. Ao ver no espelho a velhice em meus olhos, Lembro de quando nessa vida fui feliz. Não sei aonde se encontram meus amigos, Será que eles também acham que morri? O pé de angara que plantei lá na baixada, E muitas vezes do seu fruto eu comi. Dele não resta nem ao menos um retrato, Saudade amarga o coração chega a ferir. De saudade eu tenho nos tempos de outrora, Quando da minha infância a lembrança se aflora, Tempo bom que não volta mais. A família reunida, os irmãos e os amigos, A cantoria, a alegria e os bons sentimentos. Meus amigos onde estão? A viola, o violão, Saudade matadeira, corta o peito e feriado. Esse velho coração que já bem cansado de bater, Lembra com muita alegria esses momentos de grande prazer. Aonde eu chego a festa é certeira, A cachaça desce de corredeira, Cerveja rola, faz cachoeira, Do peito de quem tem paixão. Se alguém me fala o que tem chorado, Então com solos apaixonados, Cantando este mesmo refrão. Mulher tem demais, Mulher tem bastante, Se não deu certo com quem casou, Dá de presente o seu amor, Para uma mulher amante. Aonde eu chego a farra é boa, O povo agita e não amou, A saudade vai, Tristeza voa do peito de quem tem paixão. Se alguém me fala o que tem chorado, Se alguém me fala o que tem chorado, Então com solos apaixonados, Cantando este mesmo refrão. Mulher tem demais, Mulher tem bastante, Se não deu certo com quem casou, Dá de presente o seu amor, Para uma mulher amante. Aonde eu chego o povo me adora, Quem vai chegando já não vai embora, Pagoa e revolta eu boto pra fora, Do peito de quem tem paixão. Se alguém me fala que está infeliz, Se alegra quando me pede bis, Pois canto este mesmo refrão. Mulher tem demais, Mulher tem bastante, Se não deu certo com quem casou, Dá de presente o seu amor, Para uma mulher amante. Que saudade da vida roceira, E da cachoeira que eu me banhei Do rangido da velha porteira Que na brincadeira muito balancei Quantas vezes com uma peneira Em uma pedreira lambari pesquei Com um carro feito de madeira Em uma paineira na sombra brinquei Que saudade de ver na ladeira Fazendo poeira lá no estradão Amarela, grande jardineira Velha pioneira do nosso sertão E também da velha figueira Frondosa altaneira lá no espigão No curral as vacas leiteiras E as criadeiras lá no barracão Que saudade do pé de palneira E da amoreira do nosso quintal Do paiol feito de arueira E da mula faceira presa no curral E das festas da mãe padroeira E das rezadeiras da zona rural Das galinhas que eram poedeiras Que na capoeira criava normal Que saudade da Júlia mineira Velha parteira do interior E da minha cachorra paqueira Fiel companheira desse caçador E do meu alazão de carreira Não tinha canseira Era o vencedor Que saudade louca e traiçoeira Da vida brejeira Que não dão valor Que saudade louca e traiçoeira 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 O lugar aonde eu moro, é uma linda serrania O sol se esconde mais cedo, demora surgir o dia A minha iluminação, nas noites de cantorim É o clarão da lua cheia, e da linda estrela guia Quando chega a primavera, a mais linda estação As flores se desabrocham, perfumando o meu sertão Este aroma sertanejo, sem nenhuma poluição Essência da natureza, que Deus fez sem pôr as mãos Este meu belo recanto, onde afastem o seu ninho Não tenho rua de asfalto, carreador é o meu caminho Minha água vem da minha, pesco o peixe no corquinho Condução é meu tortilho, cavalo bom e mansinho O lugar aonde eu moro, é o chão de barro que me acorda Quando o seu canto transborda, anunciando o novo dia Neste momento, toda passarada em festa Seus forjeios manifestam, com muita paz e agonia Não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono Eu não quero ser um rei, nem tão pouco ter um trono Meu travesseiro é de banho, onde eu tenho um goçom No aconchego do meu rancho, repleto de paz em torno Não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono A viola já foi água e no meu querido sertão Já deu flores e deu fruto e progresso pra nação Deu a sombra pro caboclo, deu a minha inspiração Hoje ela está em meus braços, pertinho do coração Já foi pousada das aves, quando ali fez o seu ninho Viu a noite, viu o dia e me viu chorar sozinho Viu as cores e paisagem, viu o sereno caindo Viu o sol fechando a tarde, no céu a lua surgindo Viola consolador é um instrumento divino Na cidade ela chegou, com o público aplaudindo Sou feliz juntinho dela, meu sucesso garantindo Minha fama está segura e a viola está tenida A viola é o sangue que a minha vida alimenta Meu orgulho e minha fama é só ela que sustenta Estará sempre a meu lado, é o instrumento sagrado Recinto perto de Deus, ouvindo seus ponteados Do jardim da minha casa nasceu um pé de roseira E das rosas perfumadas da primavera inteira Nessa manhã de verão, eu estava na soleira E vi a face de Deus numa visão verdadeira Nas asas da borboleta, em cores de violeta A imagem da padroeira Imagem alto relevo da senhora aparecida Com seu manto azulado, com coroa de rainha Com coroa de rainha na cabeça escofida Com detalhes tão perfeitos numa estampa colorida Ofuscando os olhos meus, sente a presença de Deus Pela imagem refletida A borboleta voou em direção do poente Eu fiquei extasiado, depois chorei de contente Pelo grande privilégio de ter visto em minha frente Um ser tão pequeno e frágil Com as hadas reluzentes Imagem de um ser de luz Maria, mãe de Jesus Chamando a atenção da gente Deus usou a borboleta, sua própria criação Pra retratar sua volta e cumprir sua missão Tá escrito na profecia Se você quiser perdão Se arrepende enquanto há tempo Deus é a voz da razão Vai tirar o joio do trigo E só vai levar contigo Quem merecer salvação Ação Toda divisa firme no peito de um matuto Perdido mundo afora Distante do seu reduto Não tem coração de aço Que aguente a soite tão bruto Seguindo estradas estranhas Tristeza não faz barganha Sossego não gera fruto As avenidas frondosas Que enfeitam a cidade Não despertam no caboclo Nenhuma curiosidade É o canto da perdiz E quando no fim da tarde E o pranto da cachoeira Rolando na ribanceira A sua felicidade Os arranha-céu cercando O descampado azulão Ofuscando os velos traços Divinos da imensidão Não confundem o sujeito Que tem os seus pés no chão Prédio não pode esconder O sertão no amanhecer Tem sua imaginação Tem primavera florindo E coitelinho revoando Um velho carro de boi No horizonte cantando Tem um porteirão fechado Muitos janeiros guardando As lembranças de um caipira Que soluçando o delira Sua história recordando Nem dormindo sertanejo Esquece a vida roceira Pois a saudade maldosa Nunca vaga sorradeira Chega derrubando a porta Da madrugada faceira Seus passos são revelados Pois o peito do passado Tem asfalho de madeira Eu morei numa beira de estrada Numa velha estrada boiadeira Ainda escuto aqui nos meus ouvidos O ranger de uma velha porteira O repique de um lindo derrante O ponteiro chamando a boiada Eu ficava vendo os boiadeiros Apontarem na curva da estrada Boi, boi, boiada Boiada lembra os boiadeiros Boi, boi, boiada Boi, boiada do sertão mineiro Mas tem tempo que por estas bandas Não se ouve um grito de piã Porque hoje se leva a boiada Na gaiola de um caminhão Só o barulho de um motor poçante Lembra o berro de um pantaneiro A boiada vai dentro espremida Não precisa mais de boiadeiro Boi, boi, boiada Boi, boiada lembra os boiadeiros Boi, boi, boiada Boi, boiada do sertão mineiro As boiadas que por lá passaram Só deixaram saudades doida E carrego aqui dentro do peito Machucando a minha vida Boi, 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 boiada Nas estradas não se ouve mais O angelo bater na torpeira Este negro progresso do asfalto Nem lutou a vida boiadeira Boi, boi, boiada Boi, boi, boiada Boi, boiada lembra os boiadeiros Boi, boi, boiada Boi, boi, boiada Boi, boiada do sertão mineiro Boi, 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 boiada A minha casa é um rancho de madeira Fica no pé da ladeira, na encosta do espigão Aonde eu moro não é preciso dizer Lugar bom pra se viver, não tenho preocupação Moro sozinho, por aqui ninguém me amola Canto modas de viola pra afastar a solidão A minha vida é mesmo uma beleza No meio da natureza, nesse canto de sertão A tardezinha na hora do meu descanso Sendo na porta do rancho, fico olhando no horizonte O sol sumindo, deixando o céu rocheado E seus raios vermelhados, beijando o pico dos montes Faço uma prece na hora da ave maria Agradeço mais um dia que passou no meu viver Entro pro rancho, deito na rede de mira Esperando um novo dia no sertão amanhecer Como é bonito quando amanhece o dia Ouvindo a melodia do cantar da corroeira Na capoeira, o arrulho da juridiz Na mata, os vendivês, completando a sinfonia Salto da rede, lavo o rosto na biquinha Tomo um trago da branquinha e um cafezinho quente Levo o almoço amarrado no inbornal Contente eu vou trabalhar pra cultivar minha semente Ornada troca o meu costume de caipira Dormir na rede de mira, na cintura um facão Chapéu de malha e vestir roupa remendada Levantar de madrugada e caminhar de pés no chão Comer do riso com farinha e rafadura E beber água na cu e a carne seca no feijão Eu sou caipira, o sertão é meu reduto Sou sertanejo matuto, caborro de tradição Meu sítio é um paraíso De belezas multicores Cercado por lindas matas E campo cheio de flores No azul do infinito Tem mais brilho ou luar Parece que até a lua Quando no infinito flutua Vai ali para descansar Meu pedacinho de chão Cenário de rara beleza Com amor foi projetado Pelas mãos da natureza Lá os passarinhos fazem Seus ninhos no meu pomar Contente a passarada No romper da madrugada Cantam para me despertar Espingarda lá Espingarda lá não tenho Caçador lá não aceito Por isso os passarinhos Lá gorjeiam satisfeitos Saracuras em ambos Júritis e codorninha De janeiro a janeiro Comei lá no meu terreiro Misturado com as galinhas A minha casa singela É sempre abençoada Me sinto feliz dentro dela Ao lado da mulher amada Em minhas preces não deixo Me agradecer ao Senhor Por tanta tranquilidade E tanta felicidade Tanta paz e tanto amor Em toda minha vida Um pouco de tudo eu fiz Já tive espingarda boa Cacei com a dano e perdiz Um passado que se foi O peito deixou aí A vida de um elemento É cheia de sofrimento Existe poucos momentos Procavou-nos ser feliz Mas é preciso ser forte Pra poder aproveitar Da pouca felicidade Que a vida nos ofertar Já passei noite inteirinha Andando pelo luar Com espingarda e faca Matei capilar e faca Dancei baile de batata Até o dia clarear Já fiz pesca de peneira Montei em burro valente Apaguei fogo na mata Foi picado por serpente Tenho a pele bronzeada Queimada no sol ardente Meu pai deixou a esperança Muita fé, muita esperança Pra criar suas crianças Nunca deixou do batata Nunca deixou do batente Já lacei muito no ovilho Com laço feito de imbira Nas festas fui leiloeiro Cantei dançando gatinho Montar em cavalo É um gosto que ninguém tira Deus está no meu caminho Nunca me deixou sozinho Assim vou ter um pouquinho Da vida desse caipira Sou caipira Butinuto Eu tive pouco estudo Só o meu nome eu assino Moro em uma palhoça Minha vida foi na roça Sou caipira genuíno Eu não sei falar na gíria Na cidade sou caipira Mas na roça sou ladino Maior parte da moçada Não sabem cabarechada Vai lá em casa que eu ensino Vivo naquelas que saçam Não quero morar na praça Não quero morar na praça Nem sonho nem imagino Levanto de manhãzinha Escuto na capelinha O triste dobrar do sino O astro reino O astro rei ilumina Naquelas lindas campinas Brilho orvalho cristalino Lá na roça tem função As noites de São João E as festas do divino O mundo foi minha escola Sempre gostei da viola Sempre gostei da viola Desde o tempo de menino A viola eu respeito Quero ver quem põe defeito A viola que eu afino Eu avó foi catireiro Sou filho de violeiro Nasci com esse destino Gosto de dançar catira Quem nasce pra ser caipira Não sabe mitra Granfino Rosto de dançar catira Quem nasce pra ser caipira Não sabe mitra Granfino Gosto de dançar catira Gosto de cantar de viola Nasci pra ser cantador Mas não gosto de lembrar Certos tempos que passou Quantas noitadas alegre Que esse peito já cantou Minha rica mocidade Que tão cedo me deixou Parece que foi um sonho Uma nuvem que passou Não consigo esquecer Um gostinho encantador Tinha uma boca pequena Era uma linda flor Cabelo preto Do lado Olhos verdes Matador Adormecei A seus braços Cariciando Seu amor Por que o tempo Porque o tempo é assim Moral que não sou Meus cabelo Meus cabelo Se enrugou Se enrugou Minha vida É uma aurora De uma manhã Que passou Tenho Tenho que viver cantando Tenho que viver cantando É um dom de Deus deixou Eu sou um caboclo simples Nada tenho e nada sou Todo mundo me quer bem Tendo graças ao Criador Tendo graças ao Criador As mocinhas do meu bairro Até meu nome mudou Diz que eu sou um canário pago Sou o rei dos cantadores Fui com saudade Que eu peguei essa viola Foi com saudade Que eu fiz esta canção Foi com saudade Que eu contei a minha história Do meu passado E do meu tempo de peão Fui boiareira E já toquei muita boiada De madrugada Nas estradas do sertão Foi berranteiro E conheço a replicada Quando é chamada Para a pausa do peão Também conheço o repique da ribada De uma boiada Quando estoura no estradão Foi esse tema Que me fez sentir saudade Foi esse tema Que me deu a inspiração Com esse tema Rabisquei essas palavras E nesses versos Foi saindo esta canção Naquele tempo Que se foi e não volta mais Ficou saudade Daquele velho sertão Mas agora tudo isso é passado Já não sou mais boiadeiro nem peão Sou agora Sou agora um idoso aposentado Ficou saudade Da antiga profissão E quando eu olho Meu berrante pendurado E a seu lado Abreio do alazão Sinto na alma Sinto na alma Um vazio de saudade E um sufoco Que aperta o coração Sinto na alma Um vazio de saudade E um sufoco E um sufoco Que aperta o coração Música 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 Carreiro novo que não sabe carrear Não passa carvão no eixo pra fazer carro cantar O meu pai foi um carreiro, isso eu posso jurar Cada vez que o carro canta dá vontade de chorar Eu estudei medicina, hoje sou doutor formado Mas o meu pai foi carreiro, famoso e respeitado Na região do sul de Minas, distante do povoado Eu conhecia seu carro, num cantar apaixonado Hoje minha vida é amarga, fiquei com o peso da carga E a saudade do passado Meu pai pitava paieiro, feito só de fumba Tinha um chapéu meaba e um paletó jaquetão E um facão jacaré pendurado num cambão E o rastro da boiada deixava marcas no chão Não usava candeeiro, sua imagem de carreiro Eu guardo no coração Igual roteiro de carro, que escreveu pro chão afora Carregado de café ou de madeira em toras A minha caneta escreve enquanto os meus olhos choram É uma carta de saudade pro meu pai que foi embora Numa estrada azulada, sem carro e sem boiada Lá nas campinas da glória Carreiro novo que não sabe carrear Não passa carvão no eixo pra fazer carro cantar O meu pai foi um carreiro, isto eu posso jurar Cada vez que o carro canta dá vontade de chorar Um cliente ao sair de um morro No hotel, amassou um carro que estava lá dentro Esperou pelo dono um tempão Como tinha pressa naquele momento Anotou a placa do carro E foi com aquilo no seu pensamento E parando com ele na rua Abordo seu dono e faço pagamento No entanto, seu plano deu certo Tudo aconteceu como ele pensou Certo dia andando na rua O carro amassado O carro amassado Ele então avistou Deu sinal para o seu motorista Ele obedeceu e em seguida parou Como tudo tinha acontecido Ao dono do carro inocente contou Disse o homem de maneira estranha O senhor está com certeza enganado Este carro é da minha senhora E só sai com ele pra ir ao mercado Nesse dia eu estava viajando Ela foi a compra e deixou estacionado Ao sair do estabelecimento Foi que deparou com o carro amassado Percebendo que havia algo errado O rumo da prosa mudou em seguida Disse o moço Eu fiz confusão Com as letras da placa Que são parecidas Obrigado Foi dizendo o homem A sua atitude é um exemplo de vida Não é justo eu pegar seu dinheiro Se não foi você o autor da batida Tem momentos que só a mentira Consegue tirar as pessoas do aperto Neste ponto a mulher foi esperta Agiu com 90% de acerto Foi um plano bastante abusado Mas serviu pra ela como desaperto Só ficou com o carro amassado O marido trouxa vai pagar o conserto O marido trouxa vai pagar o amor O marido trouxa vai pagar o amor O marido trouxa vai pagar o amor A saudade A saudade e a lembrança Vieram me visitar Saudade apertou no peito Lembrança fez soluçar Dos bons tempos de carreiro Me fizeram Me fizeram recordar Ao te ver Meu velho caro Sente lágrimas no olhar Ao te ver Meu velho caro Sente lágrimas no olhar Vives hoje abandonado No fundo do mangueirão Já não transporta mais nada Tudo é recordação Mas te vejo desfilando Pela estrada da ilusão É o pensamento que voa Na história do sertão É o pensamento que voa Na história do sertão Velho caro Esquecido Esta vida É mesmo assim Foi orgulho De carreiro Hoje é morada De cupim Canga e cãs E o quebrado Também já tiveram fim Mas o ferrão Do destino Segue machucando em mim Mas o ferrão Do destino Segue machucando em mim Seu passado Sua história Como o tempo Se perdeu Não encontro Mais carreiro Nem osso Gêmeo do céu Pelo carreador Da vida Tudo desapareceu Só o carro Da saudade Acompanhar você E eu Só o carro Da saudade Acompanhar Você E eu Do destino Do destino Do destino Comparou Comparou minha vida Com um carro De voo Carregando progresso Pra cidade Ele foi Ele foi Cantava O carreiro Tocando Os seus Dois Eu carrego A saudade De um lindo De um lindo passado Que há tempo Se foi De um lindo Ouço Ouço O carro de voo Cantando No escravão Com sua Com sua Carga pesada Atravessando O sermão Na frente Os dois No achando Pisgado Pelo Ferrão Imaginando Eu vejo Só pisgador Desprezo É o meu Coração Hoje O nosso Progresso Pelo Sertão Entrou Destruindo O verde Que a natureza Criou Não Não Ouço O carro de voo Gemer Nas cordilheiras Também Foi Desprezado E Abandonado Embaixo Da Paineira Carro de voo Carro de voo Da vida Um dia Eu também vou Tomo Um rastro Na estrada Que o tempo Apagou Estou velho E cansado Estou chegando Ao fim Só peço Para Deus Reservar No céu Um lugar Pra mim Só peço Para Deus Reservar No céu Um lugar Para mim Carroça Carroça Velha Debaixo Da proteção Guardei Por recordação Por tudo Que ela Fez Carroça Velha Que nos ajudou Vencer Tudo Que hoje Nós Temos Tem Um pouco De Você Carroça Velha Carroça Por onde Você Andou Tenho Histórias Pra contar Do 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 Que carregou Carroça velha Herança que não desfaz Meu avô deu pro meu pai E meu pai pra mim passou Carroça velha Quarta geração chegou Vou torcer que os meus filhos Lhe dê o mesmo valor Carroça velha Por onde você andou Tenho histórias pra contar Do peso que carregou Carroça velha Na colheita do algodão Arroz, café e feijão Foi você que transportou Carroça velha Minha voz hoje embargou Me bateu Me bateu uma saudade Das ruas que lhe puxou Carroça velha Por onde você andou Tenho histórias pra contar Do peso que carregou Carroça velha Carroça velha Carroça velha Por onde você andou Tenho histórias pra contar Do peso que carregou Todas as vezes ao passar naquela estrada Vejo a casa abandonada e me dói o coração É a lembrança de um tempo já passado Hoje tudo tá mudado, só ficou recordação Ali morava um grande amigo e companheiro Que também era cadeiro, violeiro e cantador Naquela casa onde tudo era festa Só tristeza agora resta de um tempo que passou Esse é o lugar onde meu povo reunia Tudo era alegria, era grande a diversão Tinha baralho e também jogavam bola Tinha maia e viola na maior animação Passou o tempo alterando a história Porém ficou a memória Que jamais se apagou De tanta coisa que agora não existe Tudo assim ficou tão triste Tudo ali se transformou Vem no meu peito essa dor que me invade Que me faz sentir saudade Pois não posso esquecer Muito saudoso, sei que estou amargurado Relembrando o passado e sofrendo sem querer Meu velho amigo, onde é que você mora? Porque a saudade agora está morando em seu lugar E ao passado vai aqui minha homenagem Através dessa mensagem Através do meu cantar Estou divulgando pelos rádios Os jornais para quem gosta de paz Para quem gosta de paz e deseja descansar Estou alugando uma casa pequenina Bem no alto da colina De onde se pode avistar A lua branca se enfeitando a tanta serra Para abençoar a terra Com seus raios de luar Dentro da casa não tem luxo nem riqueza Mas por fora a natureza Dá prazer de admirar No alvorecer Deus convoca no segundo Todas as manhãs do mundo Para o arrebo ao matinal Vem passarinhos que gorjeiam afinados Tem um palco eternizado No arvoredo do quintal Tem um riacho de nascente cristalina Que brota em uma mina de água pura mineral E vai descendo Serpenteando a cordilheira Formando uma cachoeira Entre pedra de cristal Esta casinha pelos anjos construída Fica na estrada batida E existe no sertão Quem desejar conhecer meu endereço Além de pagar o preço Tem que abrir o coração Pois o dinheiro é o amor e a amizade Só amigos de verdade Poderão me visitar Lá na porteira Vou te esperar sorrido Mas aqui só é bem-vindo Quem tiver amor pra dar Veirando a praia serena Aquela moça esperava O pescador seu amado Que do alto mar voltava Com o lindo boquer de flores Que pro noivo ela guardava Pois ele naquele dia Feliz aniversariava Uma forte tempestade Naquele instante caiu Virando aquele barquinho Que nasou o mar somer Com suas mãos acenando Por socorro ainda pediu Entre as espumas das águas Ninguém mais seu porto viu A moça desesperada Contra as ondas Foi entrando Pra salvar o seu amado Do furor do mar tirando Foi visto lá na distância Seus cabelos mergulhando Até que sumiu pra sempre Na planície do oceano O barquinho no outro dia Lá na praia foi achado As flores estavam dentro Do barquinho abandonado E todos compreenderam Que eles tinham se encontrado E lá no fundo das águas Ficaram os dois sepultados Que hoje duas gaivotas Voam na praia perdida São as almas dos amantes Que no mar mora escondida Numa casinha de ouro Pelos anjos construída Amando depois da morte Como se amarão na vida Ouvindo a chaleira Chiando no fogo Tive um desafogo No meu coração Lembrando da liga Com meus companheiros Nos muitos janeiros Da vida de peão A chama subia Embalando a mente Trazendo ao presente A recordação Da marcha vigília Na antiga pousada O som de um merrante O mugida boiada Do rodeio e toma De um outro pagão No braseiro vivo Do fogão de barro Acende um cigarro De palha de milho Deitei-me na rede Amarada no cancho E a luz do meu lanche E a luz do meu lanche Foi perdendo o brilho Um raio de lua Clarou no esteio Mostrando o arreio Todo empoeirado O vento tiniu Na roseta da espora Balançou o cantil Amarrado na escora Eu senti na brisa O cheiro do galo Fiquei revirando O apeiro guardado E o lenço manchado Com marcas de poeira A capa de chuva Toda amarrotada E a bota assurrada Da vida estradeira Aguanto a tornhada Num boi pantaneiro Baldrana e baixeiro Com os rios de pelo O chapéu de palha No prego do esteio Um laço comprido Que nunca fez feio E o quarenta e quatro Que guardo com zelo A chaleira fez um silêncio profundo Eu voltei pro mundo Da realidade Se a modernidade Apagou minha glória Deixou na memória Um baú de saudade Quem viveu na estrada Sem ter paradeiro Hoje é um prisioneiro Da grande cidade Aqui tenho tudo Que antes não tinha Conforto, comida E a roupa limpinha Mas vivo Distante Da felicidade Seu moço, agora eu lhe peço Um instante de atenção Vou falar de uma saudade Que me aflige o coração Vou falar daquele tempo Que eu vivi lá no sertão Foi o tempo de alegria Em que a felicidade havia Pois meu pão de cada dia Ganhava sem aflição Na minha roça de café Quanta beleza que havia Parecia um véu de noiva Quando o café florescia Na colônia da fazenda Quantas casas de família O trabalho era pesado Mas porém recompensado Pois se via um resultado Na fartura que colhia Quando havia um casório Neste recanto rural A festa que se fazia Até hoje não vi igual Tinha baile de barraca Sanfoneiro do local O melhor da redondeza O melhor da redondeza Era mesmo uma beleza E os votos com certeza Eram bençãos pro casal Porém nem tudo é alegria Nesta vida meu senhor Por causa de uma geada O meu sonho se acabou Perdi minha plantação Quando a roça queimou Então parti para a cidade Carregado de saudade Sem perder a identidade Do caipira que eu sou Recordo com muita saudade Das coisas que lá deixei Da escolinha da fazenda E a cartilha que estudei Meu caminho era suave Pra aprender o português Lembro a natureza em festa E a sinfonia da floresta Hoje só lembrança resta Na cicatriz que a vida fez Milagre da natureza Que acontecem em festa Que acontecem em nossa renda Florescendo os cafezais Embelezando as fazendas Perdoando os canaviais Que é levado pras moentes O produtor vende a sapa Pra depois comprar na venda O café e o açúcar Pra ajudar em sua merenda Seus animais de trabalho Que é um lugar Que é um lugar para o trator O homem foi pra cidade Acabou o lavrador Lá ele exibe seus calos Pra mostrar que tem valor Mas deixou de produzir E virou consumidor Pagando caro aluguel E dependendo de favor Foi pensando no conforto Em sua grande ilusão Trocou seu rádio Trocou seu rádio de pilha Por uma televisão Deslumbrado com o que vê Alegra seu coração Esquece até que amanhã Não tem arroz nem feijão Até o ovo caipira Assume o do meio do pano É por isso que encarece Sempre mais o alimento As tuias estão vazias Acabou o mantimento Já está ficando feio Começou o sofrimento Estes versos é um alegre Enquanto está em tempo De voltar para a lavoura E acabar com esse tormento Não sei porque o destino Gosta de brincar comigo Por amar a quem não deu Já é um defeito antigo Eu tentei criar juízo Já pelejei e não consigo Acho que é mal de violino Ter um coração fuleiro Acaba sendo inimigo O meu coração é bobo Que nem Jacu de Itapera Basta ver um rosto lindo Basta ver um rosto lindo Que logo vira uma fera Se derrete apaixonado Quando menos se espera A paixão que me enrola Eu rebato na viola O resto meu peito intera Meu coração leviano Me traz de canto chorado Com duas paixões por hora Só bate descontrolado Num momento está feliz Em outro apaixonado Eu descarrego nas cordas O remédio é fazer mortas Para não morrer pirado Estou amando Estou amando uma morena Que é cheia de preconceito Ela me quer só pra ela Seria um amor perfeito Desta vez a coisa é séria Nem a viola dá jeito Arrancava se eu pudesse Coração que não merece Mora dentro deste peito Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem Itapera existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na baranga Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado No braço da minha viola Lá eu descrevo meu sertão As belezas naturais Não saem da imaginação Lá que tem sinceridade Nascida do coração Até o ar é mais puro Pra nossa respiração O jardim é muito lindo Criação da natureza Suas rosas perfumadas Aumenta sua beleza O milho e os cabezais Que é uma grande riqueza Na alvorada aos passarinhos Alegram qualquer tristeza No invernozinho Ambos pião lá dentro da mata A brisa é fresca e gostosa A brisa é fresca e gostosa A lua tem cor de prata O murmúrio das viveiras Caindo nas cataratas Cantam sabia a coleira Lá na beira da cascata Um carro de boi cantando Lá no alto do espigão E o carreiro bem contente Vai cantando uma canção Lá no alto do espigão A noite as cabocas dançam Num baile lá no galpão Falo com sinceridade É lindo o nosso sertão Falo com sinceridade É lindo o nosso sertão